Começou hoje, junto com o mês de setembro, a época de reprodução dos cupins, aqueles bichinhos que vão perto da luz e infestam as residências. O que muita gente não sabe é que um inseto é considerado uma praga urbana, que precisa ser combatida. É a partir de setembro, quando o tempo fica mais quente e úmido, que começa a revoada dos cupins, também chamados de siriris. Este é o período reprodutivo do inseto, que sai voando à procura de novos ninhos e alimento. Em vídeos na internet, é possível ver infestações deles em sótãos e telhados, e voando sempre perto da luz. Quando perdem as asas, se instalam imóveis, janelas, portas, pisos e podem se espalhar por todo o imóvel. Os siriris e os aeronuízes são os reprodutores dos cupins. Todos os cupins têm os chamados siriris e aleluias. O biólogo Francisco Zorzenon é pesquisador científico no Instituto Biológico de São Paulo, um especialista em pragas urbanas como o cupim. Ele explica que são mais de 3 mil espécies desse inseto no mundo. Dois tipos são mais comuns, o cupim de madeira seca e o cupim subterrâneo. A principal praga urbana na cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, no sudeste, e isso está praticamente no Brasil inteiro, são os chamados cupins subterrâneos, os de hábitos subterrâneos. Esses cupins vão se alimentar de materiais celulógicos. Então, madeira, papel, papelão, divisórias, forros de madeira. E eles podem ter vias de acesso facilitada. Então, no caso, por exemplo, de um conduíte, de um eletroduto, ele pode entrar, pode levar a umidade para esses eletrodutos, causando um prejuízo maior ainda. Pode causar um curto-circuito, por exemplo. O controle a esse tipo de inseto, que parece inofensivo, precisa ser feito por uma empresa especializada. Só no Brasil, são cerca de 300 espécies de cupins e há formas diferentes de combatê-los. Como há produtos químicos no processo, há risco de intoxicação. O cupim, diferente de outras pragas, a pessoa por si, ela não consegue resolver o problema. Então, é importante, uma vez que detectou o cupim, quanto antes entrar em contato com uma empresa especializada, menor vai ser o prejuízo que aquela pessoa, aquele morador, ou aquele dono de um escritório, de uma indústria, eles vão ter com um ataque com a presença desses animais. As fotos de seu Milton revelam como foi difícil controlar os cupins no seu apartamento. Foi preciso fazer uma grande reforma. Os insetos já tinham ocupado vários andares.